Olá pessoal, bora resolver a última questão dessa prova feita pela VUNESP em 2018? Essa questão tá aqui na descrição desse vídeo aqui no YouTube e também no blog do Matemadicas. E aí, você já se inscreveu aqui no canal? Se inscreve, assim você não vai perder as novidades que tem agora em 2019. Tem muita coisa nova, muita coisa legal chegando e pra você que tá estudando pra concurso, prestibular e tudo mais, você vai ver que tem muita novidade aí, certo? Eu vou deixar a questão na tela, você pausa o vídeo, tenta resolver e depois você vê a resolução. Foi! E aí, conseguiu resolver essa questão de regra de 3 fechando essa prova com chave de ouro ou com regra de 3? O VUNESP adora esse tema, repete direto, então vamos resolver. Vamos já ler o enunciado separando os valores, né? As variáveis. Se você se enrosca em regra de 3 ou simples ou a composta, dá uma olhada nessa letra aí que tem uma aula de 3 descomplicada pra você entender de uma vez por todas, tá? Então acompanha aqui comigo. Uma gráfica possui várias máquinas impressoras iguais, de mesmo rendimento. Então as máquinas são todas iguais, né? Fazem a mesma coisa. Pra não dar problema aí nas continhas. Para imprimir todas as páginas de um lote de livros iguais, em 6 dias ela utilizou 10 impressoras, trabalhando de forma simultânea e ininterrupta durante 10 horas por dia. Vamos anotar isso. Vamos primeiro ver as grandezas. A gente tem lote, a gente tem dias, também tem impressora e também tem horas por dia. Agora os valores. É um lote que ele vai fazer em 6 dias, utilizando 10 impressoras, fazendo isso por 10 horas por dia. A gente só separou. Agora vai vir uma outra coisa aqui embaixo. E provavelmente uma delas aqui vai ter o X, se a gente não sabe. Vamos ler o enunciado. Um lote idêntico, então é o mesmo lote, nada mudou. Do mesmo livro, foi impresso em 10 dias. Com a utilização de 8 das mesmas impressoras. Então são 8. Aqui que está o nosso X, né? Para tanto, foi necessário que as impressoras trabalhassem diariamente de forma simultânea e ininterrupta durante... Está aqui, ó. Pronto. Aqui está a nossa regra de 3 montada. Agora a gente vai ter que fazer o seguinte. Pegar onde está a nossa variável, né? Aqui nossa referência e comparar com as outras colunas. Então vamos comparar aqui, a nossa referência é essa. Antes da gente fazer a comparação, vamos dar uma olhada aqui que, ó, aqui o lote tem 1 e 1. É o mesmo lote. Como isso aqui tudo vai virar uma fração, vai ficar 1 sobre 1, ou vai depender de como, se ela é diretamente ou inversamente proporcional, mas vai ser uma fração. E aqui se inverter vai dar 1. Então a gente pode não utilizar. Pode deixar de lado como pode utilizar que vai dar o mesmo resultado. Então, ó, vamos comparar a referência com as outras variáveis aqui, as outras grandezas, sem olhar os números, tá? Como eu sei que vocês olham os números, eu vou tirar. Agora sim, vamos comparar. Vamos pensar assim, ó. Eu estou adotando quanto mais horas por dia... Se você estranhou aqui que eu tirei os números, eu falei. Dá uma olhada na aula ou aqui na descrição desse vídeo que também tem essa aula. Mas acompanha aqui, ó. Quanto mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos impressoras para fazer um trabalho? Mais horas por dia, eu vou precisar de menos impressoras. Agora a gente olha dias em relação a horas por dia. Não compara com as impressoras. Quanto mais horas por dia, eu vou precisar de mais ou menos dias para concluir o meu trabalho? Menos dias, porque eu estou trabalhando mais horas. Então, esse é o raciocínio que você tem que ter. E você percebeu que não precisou dos números? Agora eu vou voltar os números aqui. Então, agora vamos fazer conta. Então, a gente tem que fazer o seguinte. Iguala essa referência. 10 sobre x vai ser igualada a outras duas frações. Isso vezes isso. Essa vezes essa. Ou essa vezes essa. Tanto faz. O que a gente tem que prestar atenção é que a seta de horas por dia está para cima. E a seta das impressoras e dos dias está para baixo. Então, quer dizer que a fração de horas por dia está assim. E da impressora e dias vai ter que ser invertida. Porque as grandezas em relação a essa referência é inversamente proporcional. Quando essa aumenta, essas outras duas vão diminuir. Então, se aqui é 10 sobre x, aqui vai ficar 8 sobre 10. E aqui vai ficar 10 sobre 6. Pronto. Agora é só fazer as continhas aqui. Isso daqui é uma operação com fração. Se você tem dúvida em operações com frações, clica nessa letra aí que tem uma aula sobre isso. Agora, vamos fazer conta aqui. A gente pode fazer o seguinte. Pode simplificar aqui e aqui. Pode simplificar aqui e aqui. Tanto faz. Vai ao seu gosto. Ou você multiplica esse por esse. Depois esse por esse. Vai do jeito que você achar melhor. Eu gosto de simplificar porque fica menos contas para a gente fazer. Vamos simplificar esse 10 com esse 10. Vai ficar 1 e 1. Vamos simplificar esse 8 com esse 6 por 2. 8 dividido por 2 vai dar 4. 6 dividido por 2 vai dar 3. Sobrou aí para a gente 10 dividido por x igual a 4 vezes 1 e 1 vezes 3. Agora, vamos fazer isso aqui. Vai ficar 10 sobre x igual a 4 vezes 1, 4. 3 vezes 1, 3. Vamos multiplicar em cruz. 4 vezes x, 4x, 3 vezes 10, 4x igual a 30. Passar para cá. Esse 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Então, x igual a 30 dividido por 4. Fazendo essa conta, a gente vai chegar no valor de 7,5 horas por dia. Porque a gente está aqui na coluna de horas por dia. E a gente dá uma olhada nas alternativas. A única alternativa que tem 7 horas é a letra D. Mas aqui está 5, não é que são 50 minutos. São 7 horas e meia. E aí tem uma 7 para você chegar em 7 horas e 30. Quando você tiver horas assim, em um número apenas aqui, você vem aqui e multiplica por 6. Então, a hora vai ficar 7 horas e 6 vezes 5, 30. 7 horas e 30 por dia. E isso está na alternativa E. Espero que você tenha entendido essa questão. Depois que você separou os dados, foi só fazer conta. Cuidado com essa comparação de variáveis. Isso aqui é uma regra de 3 composta. Se você tem dúvida em regra de 3, acompanhe a aula que eu sugeri para você. Ela está aqui na descrição desse vídeo. Muito obrigado por assistir essa questão até aqui. E se você se enroscou em algum lugar, volta o vídeo e vai anotando devagarzinho. Que eu tenho certeza que você vai entender. Você gostou dessa resolução de prova? Quer mais? Deixa aqui nos comentários. E bora acompanhar aqui. Coisas novas do Matemáticas chegando. Muito obrigado. E até o próximo vídeo. Muito obrigado e tchau.